Tu és aquele que nos cura Senhor, que nos restaura Aleluia Escutas quando clamo e acalma o meu pensar Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser Confio em Ti, confio em Ti Vamos declarar juntos isso Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Vamos ver isso Escutas quando clamo e acalma o meu pensar Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em paz, amor Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em paz Creio que Tu és a cura Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Precisamos de Ti Tu és a cura Tu és a libertação Tu és a restauração, Senhor Aleluia 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 Amém Amém Amém